Vamos continuar com o noticiário local e norte-americano. Há um luso-americano em Kearney, aqui em New Jersey, que luta por um lugar de vereador nas eleições primárias do próximo dia 4 de junho. Renato da Silva conversou hoje com o nosso colega Amadeu Maia. Já na próxima terça-feira, dia 4 de junho, vai decorrer primárias democratas aqui também no estado de New Jersey. Estou com o Renato da Silva, que está a concorrer como vereador lá na cidade de Kearney. Como é que está a preparação para a campanha, está a conversar com a comunidade? Fala um pouquinho de como está a campanha, Renato. Sim, a campanha está a ser muito boa. Tenho ido por todos os bairros da cidade, no meu bairro terceiro, e casa em casa, falar com os residentes, mostrar-lhes que eu sou a pessoa ideal para o trabalho. E também oferecer a minha literatura, não é? Para dizer que eu sou a pessoa que tem o credencial para ser vereador do barro três. Sou agora e espero ganhar as eleições na terça-feira. Como decidiu se candidatar? Você viu que precisa de uma voz portuguesa, de uma voz luso-americana, para defender principalmente a comunidade portuguesa que vive na região de Kearney? Sim, há uma comunidade bastante grande, luso, que fala a língua lusifónica, não é? Em Kearney há muitos portugueses, muitos brasileiros, e é uma coisa que é necessário ter um vereador na área para poder comunicar e defender os direitos de todas as pessoas e os interesses, não é? Porque nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e isso é uma coisa que é muito importante para defender e para mostrar à comunidade que estamos unidos e que o nosso interesse não é muito diferente do interesse do público geral. E é por isso que eu me candidatei e também foi porque o meu trabalho nas escolas de Nova Iorque, como chefia, dá-me esse pedigree, não é? Que eu posso fazer melhor para a cidade e ter umas coisas melhores. Terça-feira, 4 de junho, convida todo mundo a sair a votar e exercer o seu papel democrático. Todo mundo em Kearney, no terceiro World, venham a votar porque é necessário para a nossa comunidade ser representada e mais a mais para o nosso progresso continuar. Terça-feira, dia 4 de junho, faça o seu voto para a cidade de Kearney para votarem para mim. Obrigado. Portanto, como diz o Renato da Silva, é bom votar no português, dia 4 de junho é na próxima terça-feira.